Eeeeeeeeeeeeeee Fala Galera Tudo bem, beleza com seis? Pois bem, olha eu aqui com mais um vídeo De MoMoMonster De Ventures Por seis meu povo E sim Logo logo aqui vocês vão ver O que nós preparamos Para esse episódio mas antes de qualquer coisa né vamos ao seguinte conseguir que 259 joias achei foda bagar aí quando eu consegui tudo isso né vamos comprar a próxima ilha compramos aqui a próxima ilha que seria esta que você vem neste momento tá é tem algumas pedras aqui vou aproveitar para arrancar as porcarias a fazer 100% da utilização dela né então aqui mais uma ilha aí pra gente encher logo logo eu vou encher de porcaria assim como eu fiz com essa daqui e assim por sua vez né assim nós vamos tocar assim nós vamos seguir aquela alegria aquela coisa sabe como é que é né e muito bem e nós vamos aqui então para a última aventura a qual disse que tinha uma surpresa vocês mas assim fiquei meio decepcionado né eu montei a surpresa lutei tudo mais mas rolou aquela decepção depois do final não achei muito forte né talvez eu não consiga ganhar mas vamos tentar né então escolhi uma equipe aqui tá certo e ela vai jogar contra este nível aqui do score pitch como boss que tem três ondas tá a primeira com três a segunda com dois monstros ea última com três monstros aliás errei a primeira com três monstros a segunda com dois e a terceira com nem com somente um monstro que é o boss tá certo então pra isso eu selecionei uma equipe que eu acho que vai vencer se não vencer é eu vou trocar vou utilizar o armagedon como você já tem costume tudo mais então vou tentar vencer sem armagedon tá porque eu fortaleci uma única pessoa de diferente a qual vocês vão ver aí tá certo e então eu vou fazer aquela coisa clássica para começar é com você narrador e mantém no canto direito nós temos aqui a poderosa equipe de firepegasus e no canto esquerdo a equipe repetente composta por mister splinter poderosa tartaruga pelo poderoso dumbledore o incrível mago e para fechar sim ele mesmo anubis o incrível senhor da escuridão do egito ó e a novidade aqui na equipe né prontos galera combate a luta vai se anunciando com um golpe de anubis o qual tem 12 fã que em foda a ele ganhou de vida nesse momento fica pensando quem ele vai atacar então nesse momento ele utiliza corpo sonolento para cima de raira mas errou o golpe nesse momento deixando-se então para que agora nosso querido dumbledore ataque com pança nos inimigos em fracassando um deles possibilitando assim então com que o nosso querido mister splinter 13 furreditor para tentar eliminar os outros dois arrancando grande parte da vida de dois enfraquecendo mais uma vez agora então a equipe atacando os nossos queridos repetentes erraram então mais uma vez ele vai tentar com cutucando as feridas rival anubis derrotando um dos inimigos deixando então para que o nosso querido dumbledore pelas esporas para cima dos nossos inimigos derrotando dois e deixando a próxima onda vindo a ele que agora recebe logo de cara um golpe rádio prismático de dumbledore enfraquecendo muito o inimigo deixando para que então mister splinter 13 de tsunami eliminando um dos dois errou errou não deu para eliminar nada não recebeu um golpe de mister splinter agora então anubis e mais um golpe que o fundamento do inimigo enfraqueceram muito anubis nesse momento enfraquecido anubis se vê com vontade de atacar como elas engraçadas para cima dele arrancando um grande crítico do adversário e fortalecendo assim então para que o nosso querido dumbledore se recupere assim como mister splinter se recuperar nesse momento então anubis recebe mais um golpe enfraquecendo mais um pouco anubis que agora se recupera também sendo para que mister splinter 13 raio prismático para cima do adversário o qual quase morre mas não morrendo deixando mister splinter atacar o cofre que ele recebe um golpe fraco mas o derrota deixando assim então com que o boss venha nesse momento para a luta então ele recebe o golpe cogumelos engraçados do poderoso anubis o qual nesse momento deixa o inimigo atordoado arranca só um pouquinho de sua vida não deu nem para fazer cócega mas agora sim dumbledore vai com pântano para cima do inimigo tentando fazer com que o inimigo fique retardado porém esse golpe falha nesse momento fazendo assim então com que agora mister splinter tenta o máximo de tempestade eliminar o inimigo não conseguindo ainda eliminá-lo só deixando o mais fraco e mais curioso neste momento então nosso querido anubis utilizará e agora agora no anubis o que que vai ser anubis vai se recuperar para poder ajudar a equipe enquanto neste momento dumbledore utilizar fogo do ventre cheiro para cima do boss tentando arrancar grande parte de sua vida podendo assim então eliminá-lo mas não consegue só consegue arrancar um crítico e deixá-lo cego fazendo então com que ele fique mais furioso enquanto mister splinter se recarrega o boss ataca anubis com armadilha de fogo o qual arranca um pouco da vida de anubis mas que possibilita anubis novamente atacar com cogumelos engraçados o boss deixando novamente o boss atordoado deixando assim então com que dumbledore possa atacar nesse momento o boss mais uma vez com pântano para tentar mais uma vez retardá-lo nesse momento retardando assim então o boss deixando-o muito muito mais fraco possibilitando então mister splinter e utilizar tempestade o qual arranca um grande crítico dela enquanto nosso querido anubis utiliza corpo sonolento possibilitando então diminuir o dano do boss deixando com quatro itens negativos o boss nesse momento não se vê nem próximo de atacar enquanto os nossos amigos da equipe repetem se recuperam vagarosamente possibilitando assim então a vitória para a eliminação do boss e dando a vitória para a equipe ropa tantos é duas estrelas é com você chefe muito bem galera então novidade era que o nosso querido anubis né o qual é ajudou também a gente gente aqui sem dúvida tá mas não foi a chave vamos dizer assim para essa vitória né mas ajudou bastante sem dúvida nenhuma então vamos falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu aqui na equipe que que a gente vai fazer aqui agora né bom aconteceu o seguinte é o anubis cadê ele ele eu dei uma fortificada nele certo e pegou aqui nível 61 é ele está com 1476 de força é a força natural dele no 61 achei muito baixa mas muito baixa mesmo ele não tem quase força de ataque por isso que ele é fraco no ataque dele a velocidade dele é dois mil e pouco tá é uma velocidade razoável não é tão forte mas também não é tão fraco mas podia ser maior né então dois mil cento e vinte e dois uma velocidade razoável para ele a resistência natural 130 e a vida né a vida dele é nove mil novecentos e sessenta e quatro porém eu coloquei duas runas nele como vocês podem ver de dez por cento de vida o que possibilitou ele ficar com 12 mil de vida é porém isso aí é mudar dois mil mais ou menos dois mil pouquinho de diferença então é pouca coisa já os golpes deles são o seguinte ele tem aqui esse golpe que remove 20% da energia da unidade alvo tá é interessante quando o monstro tem como fazer um ataque e você está prestes a morrer e tudo mais aí você pode utilizar isso aqui para que ele não possa atacar ele tem que se recuperar e esse outro golpe aqui que o cogumelo os engraçados que atordou o inimigo né muito interessante também porém gasta muita energia é todo enfim todos os golpes dele utilizam bastante energia como vocês podem ver tudo 30 40 muita coisa né o corpo sonolento aqui é muito interessante que ele reduz 25% do poder do inimigo né por duas rodadas então você ataca o inimigo ele ficou com um dano reduzido 20% 25% a menos de força de ataque para ele isso ajuda bastante a resistir se for um inimigo boss né então é interessante utilizar ele também e o último que seria o golpe mais forte de escuridão dele o cutucando as feridas que causam um dano médio de 50 normal certo e para fechar o golpe especial que tem só 25 de ataque que eu achei muito pequeno o ataque mas que ele tem uma coisa muito massa olha que legal olha que legal essa propaganda passando aqui vai curtindo para você ouvir é bem no meio do vídeo só acontece as coisas no meio do vídeo toca telefone passa propaganda é toda aquela maravilha né que a maravilha mas beleza voltar aqui é causa dando baixo de escuridão causa pesadelos em toda a equipe então ataca todo mundo é muito louco designer causa pesadelos eu acho que ele poderia ter um pouco mais de ataque ou que pelo menos os ataques dele poderiam ser de cento e pouco tudo mais porque porque por mais que você coloque uma runa de ataque nele não vai fazer diferença porque a runa de ataque que tem é uma que quando dando é muito alto é alto ela aumenta em 20 por cento parece o ataque mas quando é médio e tudo mais não faz nada então tipo não é nada pra ele né e a continuar a mesma coisa mas tirando isso é muito foda agora gostei até dele ele ajuda legal mas dependendo do que você precisa não é suficiente então é um super monstro tá mas é existem outros aí tudo mais que vocês podem estar utilizando né é a faia amélia nossa querida aqui que seria como se fosse a senhorita ingiã que nós já temos né já estamos utilizando ela aqui aliás muito maior certo foi o que nós ganhamos lá resolvi vender para ganhar os trocados sabe como é que é né bom e agora o que vamos falar aqui bom galera eu vou deixar em aberto tá eu vou querer que vocês comentem aqui embaixo desse vídeo tá pode comentar na foto da comunidade mesmo ou pode comentar aqui no youtube mesmo vou dar uma olhada tá certo os monstros que vocês querem que eu utilize nesta última ilha que é a ilha da caveira para que eu fortifique eles deixe eles mais ou menos nos 60 65 também para que eu possa utilizar eles aqui tá então escolham aí os monstros né vamos ver o que o pessoal vota é eu não gostaria de utilizar o lendário tal armagedom lendário eu gostaria de utilizar ele somente é em questão de extrema necessidade ou seja se não conseguir passar mesmo tá é então gostaria de utilizar os monstros normais mesmo então gostaria que vocês aí é votassem em baixo escrevesse o nome dos monstros que vocês querem que eu use tudo mais tá é o seguinte para a próxima aventura então são essas três casas aqui tá é se alguém não conhece as três casas tá que a gente vai fazer então vai como é que vai ser esta é a próxima aventura acabou aqui vai ter mais esses três acabou aqui vai ter mais esses três acabou aqui e depois mais esse aqui então não tem somente mais quatro monstros adventores aí no total pra você está assim eu espero né que eu consiga passar de uma vez que nem eu fiz até agora eu passei sem parar né até aqui espero que eu passe sem parar também aí vamos ver né se eu consigo porque essa ilha é difícil pra caramba né mas eu gostaria que vocês votassem e no quais os monstros que vocês querem que utilize aqui nas três próximas aventuras então vou dar uma mostrada básica aqui dos monstros que eu tenho só pra vocês terem uma breve idéia tá lembrando que eu vou ter que deixar eles no 60 tá então se vocês escolherem um que tá com nível baixo não faz mal se for possível que nem sei que se for possível deixar ele no 60 eu vou deixar cadê é tá vendo olha esse aqui se vocês escolherem muita gente escolher ele é eu for possível deixar ele no 60 também vou deixar tá e é assim também lá esse daqui também isso aqui não tem como né até o 40 então isso aqui já não vai ter como mesmo que o pessoal voto então vou pedir para vocês o seguinte galera a próxima aventura sai quando eu tiver já mais ou menos o nível do que foram mais votados eu vi que tem muita gente pedindo lioto de volta então tô deixando ele meio que vou tentar refortalecer ele de novo né pra poder trazer pra vocês vamos dar uma breve mostrada aqui tá certo é não escolham os monstros que estão com os níveis mais alto já tá por causa só de ver é eles lutando tá certo pessoal então escolham realmente o que vocês acharem que que eu devo usar tá se vocês acharem sim que eu devo fazer algum monstro diferente para poder usar ele eu vou ficar com a aventura pausada até eu conseguir fazer esse monstro mas aí é um pouquinho mais demorado né pode ser que demore duas ou três semanas o pessoal votar muito nesses daí então se vocês quiserem escolher um dos que eu tenho aqui facilitaria muito mesmo tá então vamos dar as opções aqui temos faripegasus faripong lioto machima ladinis 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 chega beleza temos também aqui o lord elemento ou o diara rock pra você para poder utilizar tá mais dois aí né temos aqui também o draconic podemos ressuscitar o draconic sumiu gostaria de ressuscitar em uma aventura viu na boa então temos aqui o draconic para poder colocar ele para poder colocar ele temos o frank e o dinofluid para poder colocar para poder colocá-los também na aventura temos aqui o shadow angel né que é o nosso querido anjo caído né o anubis que vocês viram hoje em batalha né eu vai ser um pouco difícil usar ele nas aventuras mas ele já tá no nível que dá para tentar encarar a galera lá então se quiserem também né temos aqui o oscar que para a gente colocar ele no 60 ele não vai ficar muito forte tá mas dá para tentar ressuscitar ele nas aventuras também e temos aí o mister splinter que é o um dos favoritos também da galera para ir para a próxima fase que vai até o 75 então dá para pôr ele mais à frente aí vamos lá que mais que a gente tem aqui temos aqui o nosso querido lugar dá para deixar até o 60 não vai ficar muito forte não vai ser muito bom mas se for muito votado a gente tenta tem o dumbledore que é sensacional tem nível para caramba dá para pôr ele com certeza tem o avildim que vai até o 75 então esse dá para pôr se vocês escolherem também tranquilo o zap tais vai até o 60 a gente pode tentar lutar com ele lembrando que 60 vai ser mais ou menos o mesmo nível dos monstros de lá e são três monstros em cada onda são três ondas todas as aventuras menos as dos bosses que aí é só o boss tá então dá trabalho certo temos o fariel mesmo esquema vai até o 60 é fraco mas a gente pode ressuscitar ele tem a nervosinha que vai até o 60 também a gente nem chegou a utilizar se vocês quiserem tem o perna longa galera culto pra caramba pera longa eu acho que o perna longa vai para essas rotações é só um palpite é só um palpite mas eu acho que ele vai temos o ridon que vai até o 60 aqui também que é interessante demais tá mas ele é ele tem um nível limite aí pequeno né então pode ser que atrapalhe mas dá para tentar por também a gente tem a chicorita que vai até o 60 o bronc champ né que vai até o 60 e o cogo fire que a gente também não utilizou e vai até o 60 então esses três aqui vão ser um pouquinho mais fraco se vocês escolherem mas dá para tentar encaixar aqui acho que vai mais ou menos parecido né o magne vibe aqui nosso querido magne vibe ele vai tranquilo para aventura se vocês pedirem dá para colocar ele aí aumentar a força é até bom porque ele ajudaria bastante a gente tem aqui o ômega jenny que vai até o 60 então ele não é muito forte tá ele não tem muitas habilidades então dá para pôr ele se vocês quiserem se esquimando aí a gente tem o evil chain que a gente nunca usou eu e o evil chain mas que ele fica muito massa então dá para colocar ele tranquilo na na luta tá certo se vocês quiserem botar nele também beleza eu vou aumentar o nível dele aliás eu vou aumentar o nível de qualquer um que vocês falarem então o velodinho aqui vai ser um pouco mais tenso porque além de ele ser lento é ele não é lento né vamos assim além de ele não ter muita vida vamos vão melhor melhor além de não ter muita vida ele não vai ter um nível muito alto então não daria para pegar um 65 ele estaria bem forrado no 60 né eu não acho que o tarzan que vai até o 75 ele é bem lento tarzan mas dá para encarar e com ele dá para fortalecer ele tentar encarar e com ele temos aqui o nosso querido olha o nome desse ainda né cara a propósito votem no nome para ele aí eu vou pensar em alguma coisa mas pois eu coloco eu nem coloquei o nome dele nosso querido aqui que está como pulmona mas não vai ser eu vou pensar em alguma coisa mas ele é um forte candidato eu também acho que a galera gostaria de ver ele no final e ele é forte então se vocês quiserem votar nele é temos um que também nunca ninguém viu lutando com ele ele é legal mas não tem muita força nosso querido skips dá para deixar ele bem forte também mas aí vai de vocês ele nem tá no nível máximo o chamatom vai ter 60 da parte é daquela rápida tentativa aí é que a gente tem mais uma equipe que pode ser interessante o enormossal é bem fraco e além de ser fraco ele é lindo mas dá pra gente tentar por ele tá é o poder dele não é baixo mas sim alto mas mesmo assim ele não deixa muita confiança mas dá pra gente tentar por o enormossal de volta aí a gente tem também o king kong vai tá fora tá galera nível 40 tá fora todos que forem abaixo de 60 estão fora o eletronix dá pra gente tentar arriscar com ele tá é aí a gente tem o nosso querido iron punch o iron punch que vai até nível 90 dá para por ele lutar com ele lá tranquilo ele tem bastante vida vai dar para encarar bastante gente vamos ver aí da votação de vocês é temos aqui o lula mollusco fighter que não vai ser muito útil se vocês escolherem mas a gente pode tentar arriscar e a água viva né que a água viva vai ser um pouquinho melhor que o lula mollusco se vocês quiserem escolher também dá para aumentar aí ver a performance dele dela lá tá certo os clássicos aqui juratrix que vai até também os até um nível razoável que é o 60 dá pra gente tentar reviver ele mas não vai ser muito bom o dark letra né também que vai ser mais ou menos o mesmo esquema até o 60 o baiaculis é pra utilizar então se vocês quiserem votar nele aí beleza tá aí a gente tem aqui o angel tá descartado a senhorita ying yang se vocês quiserem votar nela eu aumento só mais um pouquinho nível dela já dá para usar e o torten gente vai até o 60 mais ou menos né torten não dá para encarar muito mas dá para tentar a gente tem aqui o nato wolf que eu gostaria de jogar com nato wolf mas ele tem nível 60 então não sei vai de vocês tá e aqui a gente tem mais uma galera o qual dessa galera aqui os aptos tá fora tá o ele é trapas aqui até o 60 também mais ou menos o pé letra viu aqui que até esqueci o nome que eu pus nele é não passa muita confiança mas dá para arriscar e a blanca aqui que a gente pode arriscar também tá a gente tem o roux que é fraco teria pouca vida atrapalharia muito e o escuro aqui nosso querido scooby que dá para arriscar tentar jogar com scooby né mas ele é lento então até os 60 se vocês quiserem a gente ressuscita ele ou aqui aqui nós temos aí mais alguns aqui que ainda não utilizei que é esfinge o autobot que dá para por ele também tranquilo que eu não falei nada e o obelisco é que vocês nunca viram jogando com eles e dá para pôr o armagedon não queria colocar ele né como eu falei eu queria só usar uma questão de emergência então por mais que votem no armagedon eu acho que o armagedon não vou colocar ele para rolar tanto então já né para deixar ele funcionar jogando tão já mas é isso aí se vocês quiserem é claro né ressuscitar aí os que já foram aqui os clássicos que já se foram e que podem voltar votem então é isso galera quando que sai o próximo vídeo eu vou olhar bastante a votação de vocês e vou ver os mais votados eu vou pegar o nome dos mais votados vou deixar no nível 60 65 mais ou menos e vou usar eles no próximo vídeo então quando sai o próximo vídeo quando todo mundo já tiver mais ou menos votado então vai de vocês comentem aqui embaixo no vídeo do youtube comentem embaixo da foto e é isso aguardo a sua votação para o próximo episódio espero que vocês tenham gostado desse episódio é isso um grandioso abraço a todos vocês valeu falou e até mais um vídeo com mais monster adventores para vocês aqui no meu no seu no nosso canal repetentes é isso aí galera muito obrigado por assistir e acompanhar o nosso canal e se você gostou do vídeo não se esqueça de clicar aqui embaixo em gostei se você não gostou do vídeo também clique aqui embaixo em em inscrever-se pessoal é isso aí se você achou uma bosta não gostou de nada compartilha esse vídeo ou favorita aí porque as pessoas gostam daquela coisa é isso aí muito obrigado por acompanhar valeu e até mais com mais bons ter gente no canal repetentes